MC Jonas Valdivo Brinquedo 2019 Fortalece nós lá no Instagram Fechei lá no morrão, eu me joguei na bala Em busca de uns trocados e a melhora lá de casa Minha família tá com uma coroa, tá preocupada Mas se eu não me arriscar, meu pessoal não come nada Brotei na biqueira e fui bem recebido Contei minha situação, me formei com os envolvidos Dia de operação na nossa comunidade Segurando um fuzil, é muita atividade Eu tô bem atento, não posso vacilar Tenho uma paz de louco, querendo o meu lugar Que só joga sujo e quer ver o meu fracasso Pois eu ganho bem nesse trampo arriscado O valor é alto e pode custar minha vida Na mão dos pilantra, na mão dos polícia Queria que fosse diferente e nunca ter pensado nisso Talvez tivesse me dado uma chance Ligado no meu currículo, foi o que sobeu pra mim Foi empurrado pro crime, aprendi a oprimir aqueles que me oprimem E se vacilar, vai parar no tribunal O certo é valorizado e o errado passa mal Foi o que sobeu pra mim, fui empurrado pro crime Aprendi a oprimir aqueles que me oprimem E se vacilar, vai parar no tribunal O certo é valorizado e o errado passa mal Só desgranada na cena do funk, medley 2019 Tô na loja armado até os dentes Ligeiro no civil disfarçado Que tom de olho na gente Não sobe mais a quadrada Um passo de virar gerente Presido e jamais vou voltar Minha coroa agora virou crente Vive por mim orar Uma hora vou me libertar Pela senhora eu vou conseguir A vontade de ostentar Foi o que me trouxe até aqui Solinha de frente no bando Os privados vem a liberdade Agora que o meu tão chega ao comando E só usa ouro 18 que late O bagulho mudou de rumo E tudo agora é prazer E aquela do bumbum bem duro Sou feio mas tô podendo escolher Então se envolve com os malandro Que hoje tá tendo uma lote O meu tão é pra tá rolezando A XR 300 é a moto dos corre Daqui a pouco nós tá metendo Já preparado todas as glock Se o crime é um veneno Tintim pra todos lá vai mais um golem Então se envolve com os malandro Que hoje tá tendo uma lote O meu tão é pra tá rolezando A XR 300 é a moto dos corre Daqui a pouco nós tá metendo Já preparado todas as glock Se o crime é um veneno Tintim pra todos lá vai mais um golem Só os granada na cena do funk Medley 2019 Cerato Foi o carro que hoje decidimos pegar emprestado Mas foi empréstimo meio forçado Mas não existe Apenas mostrou o refrigerado Manuseado Engatilhado Da Tauros Aquele pequenininho Budogue cromado De cabo todo Emborrachado De cano serrado E é só disparo É só balaço É só balaço É muito lindo Só vivo polindo Dando aquele brilho E é o meu xodó Brinco com gatilho E elas agora estão querendo sinistro Então vem comigo Então vem comigo E aquela safada Brotou Pedindo uma chance Aqui do nada Pode vir que vou Mela sua cara Nessa noite que vai ser Verdadeira de gala Sua danada Dá uma sentada Serrato Foi o carro que hoje decidimos pegar emprestado Mas foi empréstimo meio forçado Mas não existe Apenas mostrou o refrigerado Manuseado Engatilhado Da Tauros Granada atrás de granada Dá licença que hoje vai ter uma morena Coisa de primeiro mundo Na garupa da oticenta Ela acha que sou playbar Mas sou favelado E no final da noite vai ficar tranquilo e favorável Pegou na minha cintura E ficou admirado Envolvido O que é envolvido Tem que ter sua quadrada É que chamei de grau E abri o sorriso do coringa E ela me chamou de amor De gostoso E de vida Hoje sou o que tu quiser Nem pede Chegue pegando E se perguntar alguma coisa Fala que sou eu que tô bancando Oh 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 ohhhh reliable Aproveite meia-noite, como se fosse a última Pois logo mais vou exigir Uma viagem pra Cuba e saindo lá de Cuba Passo na República Tcheca E quando eu chegar lá, pode crer, não vou ter pressa Aproveite meia-noite, como se fosse a última Pois logo mais vou exigir Uma viagem pra Cuba e saindo lá de Cuba Passo na República Tcheca E quando eu chegar lá, pode crer, não vou ter pressa Não, é funk sergipando proibidão Vai encontrar atraso humano, vê se cresce Que aqui é de 92, não é nenhum moleque Se tá querendo guerra, vai que acontece Só não mexa com o louco Que o bagulho aí só cresce Se entra na minha mente, difícil é sair Pense na sua família que quer te ver feliz Na cabeça rola duas vozes, uma de cada lado Uma é um anjo e outra é o diabo Diz você é raro, pense no seu talento E deixe esses cuzão jogando palavras ao vento Outro é cabuloso e toma meu instinto Vai lá mostre quem é homem e aperte o gatilho Deixei bem trancado, privei da liberdade Mas em diavescopo soltando minha maldade E rola vários invejosos Bando de filha da puta Tá se aproveitando porque a minha é música Então se quer problema, vem que nós resolve Na base do diálogo ou na bala do revólver Eu deixo a seu critério Aí você que escolhe É o brinquedo do brinquedo do brinquedo do brinquedo Então se quer problema, vem que nós resolve Na base do diálogo ou na bala do revólver Eu deixo a seu critério Aí você que escolhe É o brinquedo do dois mil e dezenove MC, Jonas, Rodrigo, brinquedo pesado Só os granada na cena do funk Salve, salve rapaziada Aí apoia nós, tá ligado? É funk, seja e pano aí Segue nós, curte nós, compartilha nós E fortalece aqueles que gostam da letra Tamo junto 07-9 07-9 07-9